Irei, 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 I Seu destino, fiquei sem destino algum De tanto enxergar pelo seu ego Quando vivi que era cego Feito os olhos de um assunto De tanto samba só do seu passo Fui perdendo meu compasso Até calar meu baticum De tanto empenhar um tempo enorme Pra saciar a sua fome Nem olhei pro meu jejum De tanto jogar limpo e sincero Quando vi dava um a zero Eu sempre achei que era um a um Eu sempre achei que era um a um De tanto meu mundo colorido Ter a cor do seu vestido Nem notei que estava nu De tanto medir minha alegria Pela graça do seu dia Fui ficando jurorô De tanto garpeiro seu caminho Eu fiquei com mais espinho Que um pé de mandacarô De tanto espantar seu pesadelo Quando fui me olhar no espelho Eu encontrei o abaporô De tanto lhe dar divertimento Fui perdendo seu respeito Pra virar seu papangu De tanto dançar seu baque solto Não notei que era outro O rei do seu maracatu O rei do seu maracatu Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu De tanto lhe dar divertimento Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu De tanto dançar seu baque solto Não notei que era outro O rei do seu maracatu Irei do seu maracatu Irei do seu maracatu Amém